...ficaria concluídas então as oitivas de Miguel e Oséias e as de Annalice e Gisele, isso com relação às que foram intimadas, a gente poderia ouvi-las na segunda-feira após... A audiência está marcada, doutora. Eu não preciso me ausentar, a senhora está dizendo que eu tenho compromisso no Rio de Janeiro, então a senhora fique. Vamos adiantar a próxima audiência. Eu tenho outros advogados, doutora. Eu não estou irônico, doutora.